Eu sempre acredito que pessoas inspiradas são as pessoas que conseguem fazer coisas incríveis. Tem que estar com muita vontade de estar aqui dentro. Quando eu entrevisto uma pessoa e eu vejo que ela tem essa vontade, para mim já é 50% da questão resolvida. Habilidades técnicas de aprender o trabalho em si, você ensina, mas você não consegue injetar energia em ninguém. De tédio a gente não morre. Cada dia o problema é diferente, uma demanda diferente, uma superação que é esperada de uma forma diferente. Então é bacana estar em uma empresa que você percebe que está em movimento, tem sempre coisa nova para fazer, tem sempre um desafio novo e que permite também que a gente aprenda coisas novas. E é claro que a gente tem que manter esse padrão de qualidade, o famoso padrão de qualidade Globo, mas por outro lado a gente tem que não ter medo de ousar, porque a ousadia às vezes leva você a exagerar um pouco, a errar, mas e aprender com esse erro. E eu acho que é isso que a gente tem que deixar aberto às equipes. Mas eu acho que a gente tem que, sempre quando chega alguém mais novo, que não conheça nada do que você faz, não conheça nada da sua operação, e pergunte por que você está fazendo aquilo, você tem que parar para refletir. Mas a gente nunca testou, será que vai dar certo? Vamos achar um ambiente que pode dar certo, que o erro é permitido, que ali dá para, a gente tem margem de erro, tem margem de correção, mas que a gente faça algo diferente. Se você quer inovação, se você quer pioneirismo, se você quer manter o protagonismo da empresa, da sua área, do seu departamento, na dimensão que você queira avaliar, é importante que exista espaço para errar. Saber que o nosso trabalho hoje tem um impacto no nosso entorno e ser responsável por isso, inclusive, uma empresa de comunicação, isso se torna ainda mais latente, né? A gente tem a oportunidade de falar com todo mundo, a gente tem um impacto real na sociedade e isso é super gratificante, você acordar de manhã sabendo que você está fazendo um trabalho, que você acredita numa empresa, que você acredita com pessoas que você confia e que isso pode realmente gerar um impacto real na sua vida e na vida de todo mundo. Tem os resultados intangíveis que são muito interessantes, eu acho super importante falar que, às vezes, durante uma palestra, num momento de educação, a gente traz uma discussão, a gente traz um ponto que aquela pessoa nunca refletiu. Os nossos diálogos estimulam mudanças que vão muito além da Globo. Quando você fala de equidade, quando você fala de justiça social, quando você fala em respeitar as mulheres, em respeitar as diversas orientações afetivas, sexuais, é uma mudança que vai afetar a nossa cidade, o nosso país. Então, esse é o meu prazer, é o meu prazer de ver que a mudança que a gente está impulsionando na Globo vai muito além da Globo. Então, assim, pra quem gosta, eu vou chorar, pra quem gosta de estar aqui, assim, e fazer isso que você está fazendo, sabe, na hora que você vê o seu resultado final no vídeo, te dá arrepio, sabe, te dá brilho nos olhos, porque, cara, não é fácil fazer, sabe, o tempo que a gente tem, a qualidade que a gente quer, as adversidades que existem em qualquer empresa, e isso é normal, né, mas não é fácil, assim como eu não vou dizer que o trabalho de um advogado seja fácil, mas as pessoas quando falam de televisão, elas falam muito de glamour, né, então quando você vê que você ficou meses pensando num produto, e que aquele produto estreia, e que aquele produto vai pro ar, e que aquele produto ficou bonito, e que você está passando uma mensagem pra quem está em casa, sabe, isso é muito bacana, isso não tem preço, sabe, é aquela famosa sensação de dever cumprido, sabe. Não importa o momento, não importa aonde, não importa em que meio, você acessa o conteúdo e ele te surpreende. O intuito da Globo é exatamente ser essa empresa surpreendente. O intuito da Globo é exatamente ser essa empresa, e isso é muito bacana, isso é muito bacana, isso é muito bacana, isso é muito bacana, isso é muito bacana.